Diretamente de Ramos Hoje eu sou só folia, colar da Bahia e chinelo novo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo O meu colar veio da Bahia, ninguém vai me derrubar Oh meu amor, não ligue por favor, a ninguém voltar Eu vou sambar, até gastar o meu chinelo novo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo Amor, não me leve a mal, pois eu não vou lhe ver, porque é carnaval Ligue a televisão e veja o marido municipal Hoje eu sou só folia, colar da Bahia e chinelo novo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo Quero esquecer a vida, cair na avenida e perder no povo O meu colar, o meu colar veio da Bahia, ninguém vai me derrubar Oh meu amor, não ligue por favor, a ninguém voltar Eu vou sambar, até gastar o meu chinelo novo Eu vou sambar, até gastar o meu chinelo novo E perder no povo